Eu tô superando pra vocês, vamos dar ela pra ver Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Com o espaço! Manda! Manda! Que ele caia! Que ele caia! Que ele caia! Um abraço! antwort olheu olheu olha Gira ali atrás, gira ali atrás, gira ali atrás Gira ali atrás, agora sai, leva rápido Tu, vai lá no Saúl, tu vai lá no Saúl Vamos girar, Saúl, vai Saúl Sai, 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 sai Gira ali atrás Gira ali atrás, gira ali atrás Gira ali atrás, gira ali atrás Vem! 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 Sempre tem receita É o mesmo que tá Vem se tá aqui na boa É Ele tem que acertar uma lá Vem! Vem! Agora Vem! 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 Aí gira agora! Sai da boca! Sai da boca! Vem! Aí! Vem! 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 Não! A gente tá com um t Allison Ó Vem! Ah Você tem um ponto Vem! Vamos lá, vamos lá. 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 Fiz, fiz, fiz. Está um movimento solo. Siga, pois, siga. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Marca, jovens. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz. Abrance, abrance. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz. Márcatelo, marcatelo. Nemiga. Amanin'. Amin'. Fiz, Fiz. Un movimiento, ojo. 1, 2, 1... Vamos! 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 Puta porra! Que porra! Vamos! 1-1! Bateu! Bateu! Aí sai! A ver! A ver! Venga! Bateu! Si! Venga! 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 Cuidado! 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 Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. . 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